Salber com mudanças significativas para 2024, GM dá uma resposta sobre o caso Andretti, Red Bull fez de tudo para Pérez passar Alonso e um atestado de incompetência por parte da FIA. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Fucci, vamos começar falando de Salber. Isso porque foi dito pelo representante da equipe que eles simplesmente sentem falta de desempenho durante a corrida, precisam investigar e compreender esse fenômeno, porque tem sido um problema recorrente durante toda a temporada, em que na classificação o carro performa e na corrida simplesmente não anda. Faz parte da análise que precisam fazer, precisam passar pelo entendimento do carro da próxima temporada, porque se não consertar agora, vai continuar o problema no que vem. É exatamente a mesma coisa que eu citei do carro da Mercedes-Benz. Ele ainda diz que não é uma questão de equilíbrio do carro, mas sim de que o pacote geral precisa ser melhorado. Falta aderência, especialmente nas curvas de alta velocidade, e esse tem sido um dos pontos fracos. Mas não para por aí. A Salber conta também com a chegada do James Key, muito experiente com McLaren, e que também já trabalhou na própria Salber. E, inclusive, é dito que o James Key já revisou completamente o projeto junto à equipe. Passaram por uma análise profunda de todas as áreas do carro, tomando decisões importantes. Portanto, já está confirmado, de acordo com a própria Salber, que o carro do próximo ano não será uma evolução do carro de 2023, porque existem alguns limites no conceito atual que não podem mais ser explorados. Terão um carro novo, do chassi à suspensão, tudo, absolutamente todas as áreas. É fácil identificar os problemas e agora eles têm que ser capazes de corrigi-los. Então, basicamente, estamos vendo a Salber, que hoje assina como Alfa Romeo por conta do patrocínio, vão mudar as coisas do carro do ano que vem. Estamos vendo que vão se implementar um novo conceito para uma briga mais ferrenha ali no meio de pelotão. E espero que dê certo, que a gente tenha mais disputas, mais competitividade ainda no meio de pelotão, que consigam dar esse passo, lembrando que já tem os tentáculos da Audi nessa brincadeira, por mais que a Audi esteja em turbulência interna, mas ainda assim já tem a influência da Audi para essa temporada de 2024, por mais que o nome seja Salber. Eu quero saber o que você espera da Salber para 2024 e se você acha que tem esperança para essa equipe em termos de desenvolvimento, já que desde que assumiu como Alfa Romeo, não tem apresentado grande coisa. Diz aí. Falando de Audi e essas coisas, nós lembramos de 2026, do novo regulamento, e temos a GM respondendo as questões referentes à entrada na Fórmula 1 sem a Andretti. E quem falou isso foi o próprio presidente da GM, afirmando que estão comprometidos em fazer a parceria com a Andretti. Isso também já servindo como uma resposta ao Williams, que através do seu chefe de equipe, o James Valles, afirmou que gostaria de ter a GM com a Williams, gostaria de ter a GM com eles, mas não com a Andretti. A Williams se mostrou contrária à adição de uma décima primeira equipe, mas não se mostrou contrária à entrada da GM. É claro que o James Valles deu uma de João sem braço. Ele fez aquela, olha, vocês vão entrar aí com a Andretti, não estou gostando disso, mas se você quiser vir aqui comigo, eu estou de braços abertos. É aquela João sem braço, vai que cola, né? Vai que dá uma besteira aí entre a Andretti e a GM, e eles vêm aqui para a gente. Mas claramente a GM está entrando nessa brincadeira por conta da Andretti, por ser uma equipe americana, por ter o nome da Andretti, por ter um histórico, por ter toda uma influência. Então eles querem fazer uma equipe americana na Fórmula 1, ao contrário da Hasca, uma equipe americana, mas que já andou até com cores da Rússia, né? Por conta de patrocínio e tudo mais. Então não é uma equipe que se identifica tanto assim com o americano. Estou na torcida pela entrada da Andretti e da GM, e eu quero saber, você gostaria que a GM ficasse com a Andretti mesmo, ou que ela fosse para outra equipe aí do GRID? Diz aí nos comentários. Agora eu quero passar rapidamente com você pelo seguinte, eu vou deixar na descrição, como sempre deixo as fontes para vocês, mas eu vou deixar uma transcrição do rádio entre Pérez e o seu engenheiro, e também entre Alonso e seu engenheiro, durante aquela batalha que nós tivemos no final do Grande Prêmio do Brasil. Qual que é o intuito dessa transcrição? Mostrar a estratégia adotada por ambos, tanto no ataque quanto na defesa, e no uso da bateria, e como foi crucial para a manutenção da posição pelo Fernando Alonso. Isso também dá um insight maior de como funciona a Fórmula 1, naquilo que a gente não está acostumado a ver nas transmissões. As equipes e pilotos estão em constante comunicação, e muitas vezes dizendo o que o cara tem que fazer. Não é de hoje, já teve também uma transcrição, não sei se há um, dois anos, de uma batalha do Norris, em que você vê o engenheiro falando para ele, a cada curva, a cada metro, onde ele tem que botar cada configuração, tudo mais, o piloto tem que ficar mexendo no volante toda hora, é muito interessante ver esse outro lado. Então a transcrição vai estar aí na descrição, se eu for ler ela toda aqui para vocês vai demorar muito, é só você botar no seu navegador preferido, o seu navegador provavelmente já vem nativo com um tradutor, só botar o tradutor que você vai compreender tudinho sem problemas. Por último, mas não menos importante, temos aqui o atestado de incompetência por parte dos comissários, inclusive da própria FIA no caso da Haas lá no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Contextualizando rapidamente, a Haas entrou com um protesto afirmando que vários pilotos passaram dos limites de pista várias vezes e que não foram punidos, e essa punição para esses pilotos resultaria numa Haas marcando pontos. Então a Haas entrou com o recurso, apresentou algumas novas imagens, só que o que acontece? Ontem eu falei para vocês que até colocaria um vídeo aqui falando sobre esse assunto, só que como deu em nada, a comissão disse que não tem novas provas, não tem nada de novo no que a Haas colocou, eu acabei não dando muita ênfase. Mas olhando melhor, olha só que absurdo. É dito no documento que as evidências disponíveis para os comissários, tanto na época quanto agora, não eram suficientes para penalizar de forma precisa e consistente quaisquer violações que ocorressem no ápice da curva 6. As infrações aos limites de pista são aplicadas quase universalmente com base nas principais evidências de vídeo de uma câmera cockpit cam, aquela câmera on-board, posicionada para ver claramente a posição de um carro em relação ao limite de pista. A câmera do cockpit da curva 6 não atendeu a esse padrão, pois não cobriu o ápice da curva. Como as câmeras on-board são só úteis para verificar uma violação do carro da frente e não do carro que está utilizando a câmera em si, os comissários acreditaram que não poderiam concluir com precisão e consistência se uma violação ocorreu para todos os carros em todas as voltas. O uso anedótico de vídeos de carros rastreados, que podem ou não estar disponíveis para qualquer violação potencial de qualquer carro em um determinado momento, não atende a esse padrão de evidência preciso e consistente. Portanto, a liberdade fornecida aos comissários no Código Esportivo Internacional foi usado para não tomar nenhuma ação adicional com base na falta de evidência precisa e consistente para todos os carros. E aí fala aqui quais são os artigos. Bom, dito isso, eu só tenho palmas para a FIA, porque é de uma imbecilidade enorme você admitir que durante a própria corrida você não tinha meios de verificar se todos os carros estavam dentro das regras, então você deliberadamente decidiu punir alguns pilotos sabendo que tinha um seríssimo risco dos outros estarem burlando a regra e você simplesmente deixando passar. Eu já mostrei aqui a minha indignação várias vezes com essa questão dos limites de pista, acho que existem soluções fáceis para serem colocadas em prática, já citei várias vezes, mas já que eles se deram ao trabalho de punir alguns pilotos por essa questão, que então fossem justos e punissem todos aqueles outros que passaram. Mas se durante a própria corrida eles identificaram que não conseguiam fazer isso, por que então decidiram punir alguns sabendo que isso resultaria numa injustiça para com outros? É de uma incompetência e infantilidade absurda. Ao meu entender, a Haas saiu sim prejudicada nessa história, e com certeza não somente a Haas, outras equipes que porventura pudessem ali ter vantagem com a punição de outros carros, e falar que não tem nada de novo quando as imagens que estão circulando na internet mostram claramente os outros carros passando dos limites, para mim é simplesmente você colocar mais uma vez um alvo gigantesco nas costas da FIA de forma desnecessária, mostrando que eles punem alguns, não punem outros, alimentando ainda mais teorias de conspiração. Eu não acho que seja conspiração, eu só acho que é incompetência mesmo. Mas enfim, quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, e também entrar na Instant Gaming para adquirir seus jogos e gift cards pelo link na descrição que você economiza uma grana e ainda ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou!